Chegar nos compras Bom galera, hoje finalmente a gente vai instalar essas lâmpadas aqui, lâmpada não, isso aqui não é lâmpada, desculpa, essas luzes aqui na garagem rapaziada, que já era pra ter sido instalado naquele dia, né, no último vídeo, não sei se é o último ou penúltimo, enfim, mas a gente não gravou e hoje o cara tá vindo aqui pra finalmente instalar elas. Eu tive que chamar um eletricista, né, pra poder vir fazer esse serviço, porque não é só montar elas, tem que, né, fazer a instalação direitinho, puxar a elétrica pra poder funcionar e a gente não tinha pensado nisso. Então olha só, já coloquei todos os carros ali pra fora, tá, e uma vai ficar aqui como eu falei pra vocês, a outra aqui e outra lá no final. Olha isso rapaziada, olha que lindas essas rodas, mano. Teve muita gente no vídeo que eu soltei das rodas aí, que falou que não curtiu essa roda, tá ligado? Mas galera, o importante é que eu curti, teve muita gente que curtiu também e eu gostei desse jeito que ficou, então vai ficar desse jeito, tá? Já decidi também o escape, eu não sei se eu faço um vídeo específico só pra falar qual é o escape, mas o pessoal do close já viu, né, o pessoal do close tá na frente sempre, rapaziada. E eu vou abrir, eu acho que novamente o close, então fica atento lá no meu Instagram que tá passando aqui embaixo. E eu sei que vocês querem saber desse carro aqui, o vídeo de hoje vai ser novamente sobre esse carro que o dono ainda não apareceu. Tá aqui, velho, ó, tá pegando chuva, rapaziada, tá pegando chuva aqui na frente de casa e eu não, obviamente, não coloquei, né, pra dentro, porque, mano, eu não sei de quem é esse carro. Então hoje eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer com o Supra que deixaram aqui em casa. É, galera, essa iluminação aqui dentro vai melhorar bastante, vocês estão vendo aí que, tipo, a iluminação aqui não é tão boa e como eu gravo muito vídeo aqui na garagem, né, aqui não pode, tem que ser uma área que fique com bastante iluminação. E também, o próximo passo depois que instalar essas duas é a gente começar com a parte de decorações, né, tem uns quadros que eu quero colocar na parede, tem muita coisa que eu quero fazer, mas finalmente tudo tá ficando 100%. Ó, galera, é o seguinte, mano, ficou pra terminar amanhã, vou mostrar pra vocês aqui a garagem, como é que tá, né, agora, mas os caras que tão aqui fazendo trampo falaram que amanhã vão terminar, porque, mano, demora pra caramba, velho, demora muito e, pô, os caras estavam trampando aqui meio que a garagem fechada, né, porque eles tinham que, né, fechar pra poder ver e ir até o final ali, né, com a iluminação. E aí, é, mano, tá um calor terrível aqui dentro, tá ligado? Vocês não tão entendendo o quão calor tá na Flórida, rapaziada, mas amanhã eles vão terminar aquele lado ali e esse ali, tá ligado? Mas olha só, já tá, esse aqui já tá pronto. Eu acho que, na verdade, falta mais um ali, tá ligado? E já tá pronto. O que eu falei pra vocês, porque que eles tinham que fechar a garagem, é isso aqui, ó, pra poder chegar até o final, tá ligado? Se fica aberta, não tem como eles passarem até lá. Então, mano, tá com calor terrível aqui. E olha só, rapaziada, vamos lá, que eu vou mostrar o Supra pra vocês, né, novamente, e a gente tem que decidir o que que vai fazer com esse carro, rapaziada, sério mesmo. Porque eu até agora, né, já se passaram aí dois dias que o carro tá aqui, eu até agora não tô acreditando que isso aconteceu e tá acontecendo, né, E ninguém veio aqui, ninguém veio bater na porta pedindo a chave, querendo a chave do carro que ia levar, então isso é muito estranho. Ó, galera, o carro tá aqui, do mesmo jeito que eu deixei naquele dia lá, que foi o dia, né, que a gente percebeu que o carro tava aqui, a gente achou isso aqui também, ó, que tava ali no para-brisa, né, e o carro tá aqui, mano. Vou ligar de novo, não liguei desde aquele dia. Simplesmente não sei o que fazer com esse carro. Na verdade, eu sei, rapaziada, o que que eu tô pensando em fazer. Como não apareceu a pessoa que deixou o carro aqui e não teve como a gente saber quem foi, nem apareceu lá no Instagram, porque, nossa, tá quente pra caramba, deixa eu aumentar aqui essa... Então, como não apareceu ninguém desde aquele dia, e aí eu tava lá no meu Instagram também, olhando ver se eu recebia algum direct, e, cara, não apareceu ninguém, tá? O que que acontece? Eu tô pensando em seriamente se a pessoa, se você que deixou esse carro tá me assistindo, presta atenção, porque já passou, já é sério isso. E eu entendo de novo que você quis deixar aqui pra, pô, eu ver o carro, eu acho, andar, não sei, mas as coisas não são assim. Então, pô, eu agradeço de verdade, se você for meu inscrito mesmo, quiser vir aqui tirar uma foto comigo, cara, vai ser o maior prazer. Mas eu, seriamente, tô pensando em ligar pra polícia pra dizer que esse carro tá aqui na frente da minha casa e eu não sei de quem é. Caio, por que que você quer fazer isso e ligar pra polícia vai prejudicar a pessoa? Porque, rapaziada, imagina só se esse carro aconteceu alguma coisa, se a polícia tá atrás dele, se tem algum report, alguma, como é que é? Alguma denúncia com o carro, e simplesmente o carro tá aqui. Ou se o dono desse carro, o cara ligar na polícia, né, falar que o carro foi perdido, falar que foi roubado, e aí a polícia vai e encontra esse carro aqui, entendeu? Imagina a merda que vai dar, mano, imagina, é, nossa, até explicar, aí eu vou ter que mostrar que o carro já tava aqui, é, no dia, né, que eu vi. Então, assim, é uma situação complicada. E eu tô pensando em fazer, seriamente, isso, mano. Eita, qual carro que passou ali? Tô pensando em fazer isso, em, é, ligar pra polícia e falar, olha, cara, tem, tem um carro que apareceu na frente da minha casa, a pessoa deixou um recado, mas eu não sei quem é a pessoa, tá com a chave, é, eu levei a chave pra dentro, pra poder, né, por questão de segurança, ninguém levar o carro, e eu não sei o que fazer. E aí eu não sei o que a polícia vai fazer. Então, eu tô dando uma última chance pra você, que é dono desse carro, aparecer antes que eu ligue pra polícia, né. Ali no final da rua, é, bem no final, acho que umas 5, 6 casas daqui, é, mora um xerife. E ele tem um carro lá, ele tem dois carros, da polícia, ele tem outro, da polícia também, mais disfarçado. Então, não sei, mano, eu fiquei com medo, eu fiquei pensativo, tipo, nessas situações que poderia acontecer, entendeu? Eu vou aproveitar, dar uma volta aqui no carro. Mano, o carro é da hora, rapaziada, falando do carro, é da hora, tá ligado? É, é muito, é um carro muito leve, é um carro que, se mexer mesmo, né, dá pra brincar legal, por conta do peso do carro. A gente ganha mais potência ali na relação de peso-potência, né, então, vira um carro bem da hora. Aquele carro preto, né, que apareceu no vídeo, naquele vídeo lá, que, no primeiro vídeo, né, ele passou mais duas vezes no outro dia aqui em casa, na frente de casa, e ele passou bem devagar. Então, eu não sei, mano, eu não sei, eu não sei se a pessoa passou e parou pra ver se o carro tava ali, se é realmente dessa pessoa que tá passando, só sei que esse carro também tá muito, muito suspeito, e eu meio que tô de olho nisso, porque a próxima vez que eu ver realmente esse carro passando aqui, eu vou parar e vou perguntar se tem alguma coisa a ver, mas, galera, é uma loucura, mano, é uma loucura. Ó, olha que da hora o carro, olha o espaço aqui atrás. Outro problema, mano, porque eu não posso tá com esse carro aqui, né, nem ficar saindo e tal, porque se um policial, ele me para na rua, ele vai pedir na minha carteira e ele vai pedir também o documento do carro. É, seguro, né, registration, todas essas coisas. E, simplesmente, não tem nada aqui no carro, né, não tem nada de documento, porque a gente consiga ver quem é o dono, não tem seguro, então, ainda volta pra aquele problema, porque a polícia pode achar que eu roubei esse carro, entendeu? Se eu não conseguir apresentar os documentos do carro seguro, né, mostrando que tá no meu nome e tem um carro ali, isso é um problema grande. Então, mais um problema, porque esse carro não pode ficar aqui. Então, eu tô ficando numa situação que eu tô sem opções. Essa é a minha última tentativa, antes de eu realmente fazer isso, de ligar pra polícia. Vamos lá, então. Tô aqui, mais um dia, fazendo a jogada, velho, na plataforma da Blaze, tá? Somente indicado pra maiores 18 anos e só coloca grana que não vai fazer falta se você perder. Jogue sempre com muita responsabilidade. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Isso daqui é pra gente se divertir. Então, vambora, tá, rapaziada? Olha só, já tô aqui, novamente, tá? Vou no Crash, só que você pode escolher diversos outros modos que tem aí na Blaze, tá? Vamos ver, vou colocar aqui, ó, 600 reais pra gente brincar nessa rodada, tá? E vamos começar o jogo. Tem que esperar essa rodada que já começou a acabar. E esse multiplicador, ele vai subindo, galera. Quanto mais ele sobe, mais multiplica as chances de ganho. Só que você tem que tirar no momento certo, tá? Quem entrou nessa rodada aí, ó, podia ter tirado no dobro já. Eu já tô satisfeito quando bate o dobro, então é isso, ó. A sequência tá boa. Vamos ver se a gente vai ter sucesso nessa rodada. Vambora. Ó, tá subindo. Tá subindo, galera. Tá na metade. Caramba, quase lá, quase lá. Vambora, sobe, sobe, sobe. Mais um pouquinho, mais um pouquinho dobro. Galera, já vou garantir, ó. Já vou garantir. R$1.386,00 foi o nosso lucro da rodada pra você depositar ou sacar a dana que você fizer na Blaze. Também é muito fácil. Eu sempre utilizo o método do Pix e aconselho também você utilizar, tá? A Blaze, ela oferece suporte 24 horas pra te atender no que acontecer na plataforma. E também não esquece, obviamente, de usar o meu código em nossas próximas jogadas, porque o meu código dá bom demais. Tamo junto, rapaziada? Amor, até agora ainda não apareceu o dono do Supra. Não acredita? Sério. Ah, então é seu agora? Terceiro dia. Eu acho que é, né? Mas o que que rolou? Por que que está ali? No dia que chegou, o Fokiu disse que escutou um barulho de carro, barulhento e tal. Achava que era eu que tava saindo com um dos carros. Sim. Só que, na verdade, era o Supra que alguém tinha parado ele ali. Beleza? Parou. Quando a gente foi lá na garagem, gravar a garagem pra mostrar a iluminação que a gente tá fazendo lá, a gente viu o Supra lá na frente. Beleza, até então tá ok. Tá. E aí, o Fokiu foi lá, perto do Supra, né? Pra tirar uma foto, que ele gosta de carro, porra, é um Supra. E aí, tinha um aviso lá, tinha um papel escrito dizendo assim, olha, pode usar o carro, a chave tá dentro. Não. Eu sou um fã, acompanho você há muito tempo. E aí, tem a inicial do cara. É um A e um ponto, tá ligado? E só deixou isso. E só deixou isso. E aí, a chave tava dentro do carro. A gente foi lá, viu tudo, tava com medo de ligar e tal. Medo de o cara tá vendo de longe. Passou um carro preto na hora estranho que esse carro preto não passou. É, eu vi você saindo com o carro. Eu achei que, sei lá, era de algum amigo seu. Não, não é. Não é. E tá aí até agora, já é o terceiro dia, tá aí. Eu achei que ele ia voltar de noite, o dono, né? Voltar pra pedir. Mas, não. E você já chegou a perguntar, tipo, em grupo desses carros que você tem? Já perguntou pra alguém? Se alguém conhece? Não, não perguntei. Verdade, isso é uma boa. Eu vou fazer isso. Gente do céu. Mas, eu deixei no vídeo, falando pro cara, o dono que estivesse vendo isso, me chamar no Instagram. E nada, hein? Nada. E aí, o que eu falei pra galera? O arriscado é que, tipo, se eu ficar com o carro, né? O arriscado é o cara, sei lá, ligar pra polícia e dizer que roubou. Ah! Ou, tipo assim, dizer que... Mas, aí você tem a prova de que o bilhete tava lá e que ele falou isso pra ti. Não, não tem a... Aí, se o cara fizer isso na maldade, é muito sacanagem. Mas, acho que não. Mas, assim, eu tô quase fazendo isso, né? Eu acho que é a decisão que eu vou tomar se a pessoa não aparecer. Não é que você vai ligar pra polícia? É isso? Eu vou dar 24 horas. Eu vou dar 24 horas pro dono desse carro aparecer. Se você não aparecer, eu vou ligar e vou falar tudo o que tá acontecendo. Porque, depois, quem se prejudica, como eu falei, vai ser eu, porque o carro tá aqui em frente de casa e... Dá um carro que eu nem sei de quem é. Não, mas o problema é que não tem documentação nenhum dentro dele. Não tem seguro, não tem nada. Tipo, eu não sei nada. Então, se a polícia me parar na rua ou qualquer outra pessoa que esteja dirigindo... Não, eu tô te imposto. É muito, velho. É muito. Caramba. Cara, como é que pode, né? A gente, tipo, de boa, parece que atrai, assim... Eu falei, se o cara é meu inscrito, quis fazer isso pra, né, fazer uma boa... Mas ele tá deixando muito tempo, eu acho. É. Enfim. Amanhã, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a garagem completa, tá? Eu quero, né, que fique logo pronto, porque eu quero já mostrar o resultado, mano. É muito, muito da hora como fica. Reflete tudo e aí, né, vai faltar, como eu disse, só as outras... as outras paradas que a gente tem que fazer na garagem e... e é isso. Galera, olha só o resultado final de como ficou a garagem. Eu falei pra vocês que ia dar uma grande diferença, rapaziada. Então, eu falei só dando uma limpada pra ficar ainda melhor. Mas olha só, mano, olha isso. Agora dá pra ver melhor os detalhes da parede, que a gente foi colocar de quadro ali também vai dar pra ver. E aí, amor, ficou da hora? Ficou toque demais. Muito da hora, né? Eu não sei se é porque lá na outra casa, em uma garagem era duas e na outra era uma, não sei se é porque aqui, como tá as três juntas, ficou diferente, eu acho que ficou... Eu lembro, tipo assim, eu já lembro do que eu percatei? Lembro. Se era igual. Lembro, é. Justamente. Não parece que apareceu mais matinho. Isso é louco, rapaziada. Ficou muito da hora. E agora, ó, até pra fazer vídeo, mano, qualquer lugar, a gente vai ficar com uma iluminação. Iluminação boa. Quando os carros estiverem aqui dentro, mano, você é louco, vai dar um brilho top demais. Rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Já estamos aqui em outro dia, estou finalizando esse vídeo com vocês em outro dia, né? O Supra ainda está ali, então, mano, é, não sei. Não sei, mano. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo que eu falei pra vocês aí no vídeo. Mas, rapaziada, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e logo, logo eu faço um update da garagem inteira, né? 100% do jeito que eu estou pensando como resultado final. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho